Boa noite a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, mestres, sejam muito bem-vindos ao Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento Fluminense, declaro aberta a sessão solene desta noite. Quero, de forma muito especial, sempre que faço qualquer presidência aqui no histórico Palácio Tiradentes, faço menção ao fato de que esse local já foi cenário, palco de muitos momentos emblemáticos e fundamentais da história do Brasil. Então, para nós é muito alviçareiro, muito honroso poder celebrar uma noite tão especial, sobretudo para nós conservadores, no lugar que foi o ambiente da história do Brasil. Quero dizer que essa sessão solene, ela é a sétima edição da premiação do Conde Coma, Conde Coma Awards. Dizer que vejo muitos amigos queridos, praticantes de arte marcial como eu, em tempos de uma educação emancipadora, todos nós que compartilhamos do sentimento que o esporte é a redenção, que o esporte é uma ferramenta de inclusão, todos nós, movidos por esse sentimento, temos uma alegria muito grande de estar aqui compartilhando esta noite com muitos amigos. Também nesta noite faremos a entrega de algumas homenagens das faixas honoríficas Conde Coma, da comenda Martial Arts, da comenda de apoio ao esporte, da comenda do esporte e recreação e da entrega de menções e emoções honrosas. Quero saudar a presença e chamar para compor a mesa de honra, em primeiro lugar, o meu irmão, vereador da cidade do Rio de Janeiro, praticante de jiu-jitsu, vereador Rogério Amorim. Convidar consul honorário do Sri Lanka, presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão e representando nesta noite o honorário consul geral do Japão, o honorário mestre Sorraco Bastos. Quero chamar o grande mestre Reinaldo Dutra, presidente do Instituto Internacional Conde Coma e embaixador da cultura, paz e justiça. Chamar o senhor Marcelo Freitas de Castro, vice-diretor jurídico do Instituto Internacional Conde Coma. Chamar o grão-mestre sétimo grau, mestre Ralf Gracie, representando a memória do nosso grande mestre Robson Gracie. Muita honra, meu irmão. Chamar o senhor Alessandro Marco Alencar Alves, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Saudar a presença de grandes mestres, grão-mestres aqui presentes, meu amigo delegado de Polícia Federal, Alberto Lutz, senador da República, Arthur Vigílio. Muito nos honra a presença de V. Exª aqui. E de forma como não poderia ser diferente, pedir que todos se coloquem em posição de respeito para entoarmos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Bem, neste momento peço a atenção de todos para que possamos assistir ao vídeo institucional em homenagem ao Instituto Internacional Condicoma. Música 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 Vejo os senhores como os meus exemplos. Então, isso, para mim, é uma honra muito grande. Eu gostaria de agradecer a todos os senhores essa oportunidade que os senhores estão me dando. Muito obrigado. Que o Papai do Céu abençoe todos os senhores. Muito bem. Muito bom, meu irmão. Quero passar a palavra para o doutor Marcelo Freitas de Castro, vice-diretor jurídico do Instituto Internacional Condicoma. Seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite ao presidente Rodrigo. Cumprimento a todos e aos mestres, cumprimentando o mestre Reinaldo. Venho do Rio Grande do Sul, que passa por um momento bem difícil, delicado, e me sinto muito honrado, nos termos que o coronel nos colocou, de estar com a nata do jiu-jitsu aqui. E, desde já, me coloco respeitosamente à presença dos senhores nessa homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. A sua palavra ao mestre Ralph Grace. Uma honra ter você aqui conosco, meu irmão. Primeiro, eu queria agradecer à mesa, ao presidente Rodrigo Amorim, e agradecer a todos vocês que estão aqui, a família do jiu-jitsu, a família da luta. Meu pai está aqui hoje, com certeza. Isso aí, meu irmão. Lá na Tijuca, e hoje está nos Estados Unidos. Depois, na sequência, o meu irmão acabou com o meu sobrinho, Carlos Henrique, aluno do mestre Mansur, e, posteriormente, do mestre Carson Grace. E, hoje, o meu irmão acabou me levando, e hoje faz parte da minha família, aqui outro, do mestre Mansur, na Tijuca também. Hoje, treinando o meu irmão, o meu sobrinho, o Pedro, lá. Mas, tive a honra do meu verdadeiro mestre, Carlos Henrique, nos Estados Unidos. Quem me amarrou a faixa preta na cintura foi seu pai, o mestre Robson Grace, alguns anos atrás. Então, um cara que, independente da vida pública que teve, se tornou um grande amigo e uma grande referência. Então, muito me honra poder, através do meu mandato, celebrar uma noite dessas. Ao lado de grandes amigos aqui na casa, que também praticam jiu-jitsu, que são seus amigos também, o Thiago Gagliasso, o deputado Thiago Gagliasso e outros. Mas, muito me honra ter você aqui hoje, nessa mesa. E, mais do que isso, não só representando tudo o que você representa para o esporte, mas carregando o nome da sua família, e, sobretudo, a figura de um amigo fraterno, que eu tenho certeza que estaria aqui hoje, do meu lado, o mestre Robson Grace. E digo que, naquele dia, lá no Palácio da Cidade, por ocasião do funeral do mestre Robson Grace, eu pedi a sua autorização, da sua família, para que protocolasse aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei para que pudéssemos rebatizar o Maracanãzinho como ginásio mestre Robson Grace. Então, eu acho que é uma grande homenagem, e espero, Reinaldo, que a gente possa repetir esse grande ato aqui, lá, por ocasião de nós refundarmos o Maracanãzinho com o nome do seu pai, que, além de todo o legado da luta, também foi um gestor público de excelência, e esteve à frente da Suderde naquele momento, e foi um gestor do próprio Maracanãzinho. Então, eu vou dizer que vai ser um gesto muito importante para o meu mandato, e, se Deus permitir, com a presença de todos nós. Quero passar a palavra para o cônsul honorário do Sri Lanka, presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão, e representando neste ato também cônsul geral do Japão, senhor honorário cônsul Sorraco Bastos. Uma honra ter o senhor aqui, uma lenda também, do Rio de Janeiro, das artes marciais, tio de um amigo querido. Ouço falar do senhor desde muito pequeno. Boa noite a todos. Vou fazer um cumprimento em japonês. Minassan, com o bom ar. Bem, excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim, excelentíssimo vereador Rogério Marinho, ilustríssimo senhor Reinaldo Dutra, presidente internacional Conde Coma, e vou fazer aqui um cumprimento especial em memória ao inesquecível colega, amigo, companheiro, Carson e Robson. E Robson está aqui representado por seu filho. Mas gostaria de lembrar aos senhores, não precisava lembrar, que tudo começou com o japonês que chegou no Brasil e saiu lutando aí pelo Brasil e foi parar lá no Pará, em Belém. E lá, dois alunos dele, pelo menos um aluno dele foi o Carlos Greis, aprendendo essa arte, ensinou depois ao seu irmão Hélio e daí saiu tudo isso. Inclusive, outra linha dos irmãos, do professor Fada também, a desreconhecer. Mas aqui nós temos uma figura que nós temos que reverenciar em vida, que foi líder da nossa juventude, que era o nosso querido professor João Alberto Barreto, que aqui está. Ele é a memória daqueles tempos do jiu-jitsu, o jiu-jitsu que não tinha faixa, era preta ou branca. Então, eu me lembro dessa época, me socorria muito com o nosso saudoso Carson, que era, assim, mestre de muitos que estão aqui presentes, inclusive do mestre Pinduca e tantos mais. E também o meu querido colega, companheiro, amigo, João Ataíde, que aqui está, que também foi... é um grande companheiro. Não poderia deixar de lembrar de um grande mestre que eu tive, chamado Pedro Emetério, que foi uma figura, para mim, particularmente importante. Enfim, eu gostaria de parabenizar a pessoa que construiu a ideia de juntar tantas celebridades, alunos do Carson, Rosado, e tantos mais, são mestres de referência, não é? Que nós temos aqui. E também colaboradores do Instituto Mitsuiu Maeda, vinculado ao governo do Japão. Nós temos o Heriot, não é? Que tanto nos ajudou. Enfim, vocês estão todos de parabéns. Me sinto incluído. Inclusive, conheci hoje também grandes mestres de outros estados, que eu não conhecia, não é? E fiquei muito lisonjeado com isso. Parabéns a todos. Vou dar agora uma saudação final. Minasãs, doma arigatou gozaimasu. Muito obrigado. passar a palavra ao meu irmão de sangue e vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Rogério, além de vereador, é o líder do PL, partido do presidente Bolsonaro, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O Rogério é médico neurocirurgião. E hoje, quando a equipe nossa bateu a agenda pela manhã, quando o alertou para vir devidamente trajado de kimono, ele já estava no centro cirúrgico, no primeiro compromisso pela manhã, depois seguiu ao campo olímpico de golfe por um compromisso com o deputado federal-general Pazuello. E, portanto, está trajado como vereador, não como médico, não como praticante de jiu-jitsu. Então, passo a palavra ao líder do PL na Câmara Municipal, o vereador Rogério Amorim. Obrigado, é uma grande honra estar aqui. Cumprimento a lenda nobre Ralph Grace e tudo aquilo que representa não ao jiu-jitsu brasileiro, mas mundial, mas ao esporte, à formação, elevou o nome do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, um grande orgulho estar com o senhor aqui. Queria saudar o cônsul Sorraco, que, além de tudo, médico também, colega médico. Então, mais honrado ainda ao doutor Alessandro, Reinaldo, presidente, parabéns por essa cerimônia, ao senhor Marcelo, a toda a plateia, ao nobre presidente, deputado Rodrigo Amorim, a quem saúdo também o presidente, saúdo também aqui o presidente dessa casa, o deputado Rodrigo Bacelar. e é muita honra para mim poder estar aqui com vocês. Hoje representa, sem dúvida nenhuma, não ao esporte, muito mais do que isso. Fui perguntado qual é o sentimento e o valor de poder homenagear singelamente, através da Câmara dos Vereadores, a tantas pessoas com tamanha importância para a cidade do Rio de Janeiro, para o Estado e para o Brasil. Na verdade, o jiu-jitsu vai muito além de uma arte marcial. O jiu-jitsu é uma ferramenta de integração social, de formação de pessoas. Então, através do jiu-jitsu, vidas são transformadas e, através do jiu-jitsu, nós conseguimos mudar a filosofia dos nossos jovens, dos nossos adultos, e, sem dúvida nenhuma, edificar a cidade do Rio de Janeiro ao Estado e ao Brasil. Então, é motivo de muito orgulho para mim poder fazer parte como praticante de jiu-jitsu, mas, principalmente, não como vereador, mas como cidadão. Eu sou um privilegiado de ser um dos 51 vereadores dessa casa, líder do PL na Câmara dos Vereadores e ter a honra de poder prestar essa singela homenagem àqueles que tanto fazem pelo esporte, pelo Rio de Janeiro e por toda a nossa nação. Num momento tão difícil em que atravessamos, eu tenho certeza que, através das bases que o jiu-jitsu nos traz, nós vamos vencer, nos reerreguer e sairmos vitoriosos no final disso tudo. Muito obrigado, presidente. É uma honra poder estar aqui. Obrigado, vereador Rogério Amorim. Quero saudar a presença do doutor Wagner de Moraes, cirurgião plástico, da sua esposa, Ana Paula Lima, presente conosco aqui. Uma grande honra. Muito obrigado pela presença. O vereador Rogério Amorim vai, dentre as homenagens, também apresentar moções do seu mandato como vereador para alguns mestres aqui presentes. E eu faço um compromisso e aí quero pedir ajuda aqui, não só sua, Reinaldo, mas pedir a ajuda do meu irmão, delegado Bertolucci, para que a gente possa, com o aval do presidente Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, para que a gente possa fazer o reconhecimento efetivo daqueles que são a história dos jiu-jitsu, os pioneiros e, sobretudo, uma homenagem não apenas para as artes marciais, para o jiu-jitsu. Mais uma homenagem para a edificação desse Estado e dessa cidade, para algo que, como bem disse o vereador Rogério Amorim, contribui para a formação do caráter, que contribui para uma educação emancipadora para os nossos jovens. E já seguir a linha aqui do Instituto para que a gente possa, não só por ocasião da mudança de nome, do rebatismo, do Maracanãzinho para o ginásio mestre Robson Grace, para que a gente possa conferir aos mestres aqui presentes, aqueles que ainda não detêm, mestre Ataíde, eu sei que é detentor da medalha Tiradentes, mas para aqueles mestres em reconhecimento por parte deste Parlamento, para que a gente possa, numa ação conjunta aqui minha e do mandato do deputado presidente dessa casa, a Rodrigo Bacelar, conferir aos mestres a maior comenda desse Estado em reconhecimento a tudo que os senhores fizeram e fazem pelo jiu-jitsu e pelas gerações no Rio de Janeiro, lhes oferecendo a medalha Tiradentes na ocasião da entrega para a população fluminense de um novo equipamento rebatizado como mestre Robson Grace. Então vai ser uma honra se puder listar os mestres aqui presentes para que a gente possa aprovar a comenda nessa casa e fazer a entrega a Bertolucci lá na ocasião ao lado do governador ao lado do presidente Rodrigo Bacelar a todos os mestres aqui presentes um reconhecimento por parte do Parlamento Fluminense e da população do Rio de Janeiro ao grande serviço dos senhores para as gerações. Quero fazer uma saudação especial à mestre Marlene Antunes Pereira aqui conosco uma mulher faixa preta mestre de jiu-jitsu uma honra até a sétimo grau é uma honra ter uma mulher efetivamente uma mulher como se diz aí numa numa vertente que não é que a gente comunga mas gostam muito do termo mulheres empoderadas e esquecem que uma mulher de força de verdade está ali vestindo kimono sétimo dan de jiu-jitsu parabéns uma honra para o Rio de Janeiro e eu em especial vou entregar para a senhora o reconhecimento da maior comenda desse estado por tudo que a senhora fez e representa e que seja um exemplo para as mulheres desse estado do que é uma mulher de força de verdade uma honra ter a senhora conosco hoje bem forma rápida mestre vamos ao que interessa de fato que é a entrega das das moções a entrega das homenagens e que a gente possa dar o andamento das faixas honoríficas Conde Coma e das comendas do Instituto Internacional Conde Coma além das moções do gabinete do vereador Rogério Amorim e para isso eu passo a palavra a já condecorada Flavinha Flávia Gomes cerimonialista aqui da Assembleia Legislativa para a condução das homenagens eu permanecerei aqui na presidência porque o regimento da Assembleia Legislativa e nós estamos numa sessão formal do parlamento não posso me ausentar da presidência então a Flávia vai conduzir a entrega das homenagens pedir para o vereador Rogério Amorim que possa descer me representar e fazer junto com a Flávia com o Reinaldo a entrega das moções então Flávia passar a palavra a você mais uma vez fazendo a palavra usando minha a palavra do mestre muito meritória a homenagem por tudo que você faz aqui por nós e por tudo que você contribuiu para esse evento obrigada deputado som aumentar o som da Flávia ali pedir para aumentar o som da Flávia aí por favor vai lá Flavinha obrigada deputado quebrando rapidamente o protocolo eu gostaria de agradecer pela homenagem eu me sinto muito feliz e ilusiongeada eu costumo dizer aos meus pares que quando a gente trabalha com o que a gente gosta não se torna um trabalho não necessariamente um trabalho e sim acaba sendo uma diversão e eu gostaria de dizer que eu amo essa casa eu amo o meu trabalho e sempre estarei aqui entregando o melhor de mim quero agradecer essa comenda essa honraria do Instituto Internacional Condicoma representado pelo presidente Reinaldo Dutra quero agradecer ao presidente dessa solenidade deputado estadual Rodrigo Amorim pelo carinho e reconhecimento do meu trabalho para finalizar eu gostaria de dedicar essa comenda a toda equipe do cerimonial representado pela figura da diretora Aline Araújo dedico essa comenda a todos vocês pela dedicação e do trabalho entregue com excelência seguimos parabéns para obrigada deputado seguimos com a cerimônia vamos quebrar o protocolo e entregar a graduação ao mestre Ralph Gracie muito bom pois ele precisará seguir com a agenda neste momento será graduado a faixa coral vermelha e preta sétimo grau o mestre Ralph Gracie convido para entrega das comendas o grão mestre Reinaldo Dutra e o grão mestre João Carlos Ataíde aí Ralph o grão mestre o grão mestre muito bom mestre o grão mestre o grão mestre e o grão� o smoke misturo o grão mestre Neste momento, daremos seguimento à cerimônia de entrega das faixas honoríficas Conde Coma. Muito bom, Ralfi. Parabéns. Convido para entrega da faixa honorífica o grão-mestre Reinaldo Dutra e o grão-mestre João Alberto Barreto. Parabéns. 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 O grão-mestre Sorraco Bastos. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado. O próximo agraciado é o grão-mestre Carlson Gracie, em memória. Convido para receber o certificado da faixa honorífica Conde Coma, o representante, o grão-mestre Carlos Alberto de Santos Dias. Aplausos. Ela está aqui presente? Confirmando a presença da senhora Marley Gracie, gostaríamos de entregar o certificado em mãos. Aplausos. Vai rápido. Aplausos. Obrigado. 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 É nobre estar aqui com a esposa do nosso querido Carson Grace, patriarca da família Grace. Senta aqui para o lado, vem aqui para o lado. Pinduca. Vem cá um pouquinho. Pinduca também, faixa vermelha do Carson, da academia do Carson Grace. Então não pode deixar de estar aqui junto com a dona Marli. O Carlos Rosado aqui do meu lado foi o primeiro faixa preta polêmico do Carson, recebeu a faixa aos 40 anos de idade, faixa vermelha. Hoje com 35 anos, faixa vermelha. Venha ao lado aqui, Pinduca. Aqui são os alunos do Carson, não pode deixar de faltar. Uma salva de palmas à dona Marli. Neste momento quebraremos o protocolo. E anunciaremos agora as moções entregues pelo vereador Rogério Amorim. Não precisa. Informo que todos os agraciados desta noite que estiverem ausentes, entregaremos ao cerimonial. Primeiro agraciado, senhor Willis Lucas Filho, em memória. Representado pelo mestre Carlos Alberto dos Santos. Convidamos o doutor Anderson Luiz de Alvarenga Nascimento. Próximo agraciado, doutor Marcelo Rodrigo de Freitas e Castro, senhor da Argos Consultoria. Próximo agraciado, grão-mestre Carlos Alberto dos Santos Dias, diretor de eventos de Instituto Internacional Condicoma. Obrigado. Próximo agraciado, grão-mestre Reinaldo Dutra, presidente do Instituto Internacional Condicoma. Próximo agraciado, grão-mestre João Dias Ferreira, vice-presidente do Instituto Internacional Condicoma. Próximo agraciado, coronel Sérgio Roberto Robalo, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Próximo agraciado, doutor Ronaldo José dos Santos, diretor jurídico do Instituto Internacional Condicoma. Obrigado. Próximo agraciado, grão-mestre João Alberto Barreto, conselheiro do Instituto Internacional Condicoma. Próximo agraciado, grão-mestre João Carlos de Ataíde, conselheiro do Instituto Internacional Condicoma. Próximo agraciado, grão-mestre João Alberto Barreto, conselheiro do Instituto Internacional Condicoma. Próximo agraciado, grão-mestre Fernando Pinduca, conselheiro do Instituto Internacional Condicoma. Próximo agraciado, grão-mestre João Alberto Barreto, conselheiro do Instituto Internacional Condicoma. Próximo agraciado, grão-mestre João Alberto Sanlay, comselheiro do Instituto Internacional Condicoma. Próximo agraciado, grão-mestre Monsueto Gomes, vice-presidente da BINJJ. Próximo agraciado, Marcos Castro, senhor da revista Tatame. Próximo agraciado, mestre André Luiz de Araújo, charmeiro do Instituto Condicoma, nos Estados Unidos da América. Próximo agraciado, mestre Eduardo Gomes Viana, vice-charmeiro do Instituto Internacional Condicoma, nos Estados Unidos da América. Próximo agraciado, o senhor Sorraco Bastos, presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão. Próximo agraciado, o senhor Rafael Reis, relações públicas do Instituto Condicoma. Próximo agraciado, mestre André Luiz de Araújo, Muita honra eu posso prestar essa homenagem. É um motivo de muito orgulho ao meu mandato, poder ser o mensageiro de uma homenagem tão justa, a pessoas tão nobres que engrandecem o nome do jiu-jitsu, do esporte e do Brasil perante o mundo. Então, é um motivo de muito orgulho, queria agradecer a presença de todos, a oportunidade de prestar essa homenagem, agradecer ao presidente, o deputado Rodrigo Amorim, e pedir desculpa porque tenho que agora ir para uma agenda, presidente. E foi muita honra poder ter estado aqui, muito obrigado e parabéns a todos. Vereador Rogério, pedimos um momento, por favor. Será entregue uma honraria pelo Instituto Internacional Condicoma, será a comenda de apoio ao esporte. Convido para a entrega das comendas o grande mestre Reinaldo Dutra. será homenageado, na ocasião, o vereador Rogério Amorim. Obrigado. 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 Gostaria de convidar a todos que receberam a moção para se posicionar na frente da mesa de honra para uma foto oficial com o vereador Rogério Amorim. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigada. Solicito que nesse momento todos retornem aos seus lugares para que possamos dar seguimento à cerimônia. Convido os próximos agraciados com a faixa honorífica Condicoma, o Grão-Mestre Álvaro Barreto. Só o certificado. Convido o próximo agraciado, o Grão-Mestre Carlos Rosado. Obrigada. 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 Próximo agraciado, o Grão-Mestre Luiz Carlos Guedes. Peraí, passar o microfone para ele. Peraí, Mestre. Mestre. Passar o microfone, Mestre. Passar o microfone, Mestre. Senhor. Boa noite a todos. Agradeço aqui a presença de todos, ao meu amigo Reinaldo Rey e João Alberto Barreto, que está me proporcionando essa segunda honra de receber essa faixa honorífera de décimo grau, que eu vou ter muito orgulho de tê-la na minha academia, porque eu sou um faixa vermelha que há 35 anos amarro a minha faixa vermelha no meu kimono todos os dias. E luto e dou aula. E fui um representante de todas as faixas vermelhas, fui representante como lutador na academia que tinha a maior arena de lutadores, que era a Arena Carson Grace, de onde só saía guerreiro da mais alta qualidade. Temos aqui alguns presentes que vieram me prestigiar. Eu agradeço a todos que eu convidei e que estão presentes aqui e que estão nessa condição hoje de ter recebido do meu ídolo João Alberto Barreto, que foi uma pessoa que eu acompanhei. Todos esses lutadores aqui eu acompanhei, porque eu desde menino eu ia, treinei com Pedro Emetério, com Ivan Gomes, com vários, com Carson Grace, de treinar com ele, de ver ele lutar como lutador, de kimono ver ele lutar como lutador de vale tudo, assisti duas lutas dele ainda como lutador nativa. Então isso tudo me marcou muito na minha história dentro do jiu-jitsu, que eu não era nem profissional e acabei virando hoje. Tenho a minha academia, tenho o meu filho, que é meu braço direito, e a minha filha ali presente. Tem mais outra filha que não pôde vir, minha mulher, que é minha companheira, já há 55 anos, está ali dando adeus, está comigo em todas as etapas. Vou passar aqui para o João Alberto Barreto. Convido o próximo agraciado, o grão-mestre Mansueto Gomes. Apenas. registered. Obrigado. Obrigado. Convido o próximo agraciado, o Grão Mestre Luiz Carlos Guedes. Obrigado. 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 Neste momento, será entregue a faixa preta honorífica com dicoma. Convido para entrega das comendas o Grão-Mestre Reinaldo Dutra e o Grão-Mestre Fernando Pinduca Convido para receber a honraria o Dr. Marcelo Domingues de Freitas e Castro Obrigado. Neste momento será graduado a Faixa Preta Convido para entrega das faixas o Grão-Mestre Reinaldo Dutra e o Professor Rafael Reis Convido para receber a honraria o Sr. Alberto Trigueiro da Silva Convido também para entrega da Faixa Preta O Sr. Marcos Vinícius de Souza Pereira Tem que batizar ele, hein, Rafa Porra, tem que batizar ele, porra É, porra Porra O novo, primeiro, Faixa Preta, deficiente auditivo do Estado do Rio de Janeiro, pediu uma salva de palmas Parabéns Próximo agraciado, Sr. Marcos Vinícius de Souza Pereira Derrubar ele, hein, Rafa Derrubar ele Agora vai mudar a graduação Neste momento será graduado a Faixa Marrom Convido o agraciado o Sr. André Luiz de Abreu Baptista Aplausos 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 A próxima honraria a ser entregue pelo Instituto Internacional Conde Coma será a comenda Morte Awards. Convido para a entrega das comendas o grande mestre Reinaldo Dutra. O Instituto Conde Coma, através de seu presidente, tem a grata honra e imensurável satisfação de outorgar o título de comendador aos ilustríssimos, doutor Ronaldo José dos Santos, diretor jurídico do Instituto Conde Coma. Convido o próximo agraciado, o doutor Marcelo Domingues de Freitas e Castro. O doutor Marcelo Domingues de Freitas e Castro. Neste momento daremos início à entrega das comendas do Instituto Internacional Conde Coma. A primeira honraria a ser entregue é a comenda do esporte e recriação. O Instituto Conde Coma, através de seu presidente, tem a grata honra e imensurável satisfação de outorgar o título de comendador aos ilustríssimos, coronel Alessandro Marco Alencar Alves. Convido o próximo agraciado, o grão-mestre Carlos Alberto dos Santos Dias. Convido o próximo agraciado, o doutor Marcelo Domingues de Freitas e Castro. Convido o próximo agraciado, o doutor Marcelo Domingues de Freitas e Castro. Convido o próximo agraciado, o doutor Marcelo Domingues de Freitas e Castro. Convido o deputado estadual do Amazonas, delegado Péricles. Representado pelo mestre Humberto de Assunção Barbosa Júnior. Convido o próximo agraciado, o mestre Eduardo Gomes Viana. Convido o próximo agraciado, o doutor Marcelo Domingues de Freitas e Castro. Convido o próximo agraciado, o doutor Marcelo Domingues de Freitas e Castro. Convido o próximo agraciado, o mestre Humberto de Assunção Barbosa Júnior. Aplausos. 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 Convido o próximo agraciado, o senhor Maurício Tenório Cavalcante. Convido o próximo agraciado, o consonorário do Sri Lanka, Grão Mestre Sorraco Bastos. Convido o próximo agraciado, o consonorário do Sri Lanka, Grão Mestre Sorraco Bastos. Aplausos. Aplausos. Obrigado. A próxima honraria a ser entregue pelo Instituto Internacional Condicoma será a comenda de apoio ao esporte. O Instituto Condicoma, através de seu presidente, tem a grata honra e mensurável satisfação de outorgar o título de comendador aos ilustríssimos, doutor Marcelo Domingues de Feitas e Castro. Doutor Marcelo Domingues de Freitas e Castro. Doutor Marcelo Domingues de Freitas e Castro. O próximo agraciado com a comenda de apoio ao esporte é o deputado estadual Rodrigo Amorim. Obrigado. 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 Convidamos Carlos Breda da Costa. O próximo agraciado, o senhor Celso Pereira da Silva. Aplausos. O próximo agraciado, a mestra Elvira Ferreira Moreno. O próximo agraciado, o grão-mestre Farid Rani. Aplausos. 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 Obrigada. Próximo agraciado, mestre Giba, Gilberto Cardoso. Próximo agraciado, o grão-mestre Hilton Leão da Silva. Próximo agraciado. Próximo agraciado, o grão-mestre João Humberto Barreto. Próximo agraciado, João Carlos de Ataíde. Próximo agraciado, mestre Luiz Carlos Dagmar. Próximo agraciado, Marcelo Cordeiro Bertolucci. Próximo agraciado, senhora Marlene Antunes Pereira. Aplausos. 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 Obrigado. Próximo agraciado, Rafael Reis Magalhães. O próximo agraciado, o senhor jornalista Silvio Augusto. Próximo agraciado, Silvio Pereira, presidente da Ferg. Próximo agraciado, o grão-mestre Tarcísio Alves Moreno. Próximo agraciado, o senhor Bruno Fernando de Lima Barreiros. Tenório. Convidamos para receber a comenda do esporte e recriação, o senhor Maurício Tenório Cavalcante. Convidamos o senhor Maurício Tenório Cavalcante. Aplausos. 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 Neste momento, convido para que todos ocupem os seus lugares. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Daremos seguimento à entrega da última comenda de apoio ao esporte ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, representado pelo deputado estadual Rodrigo Amorim. Está aqui, olha. Levar para o presidente, olha. Passo a palavra e a condição dos trabalhos para o presidente da solenidade. Está certo. Aqui vou. Lógico, é só que eu estou certificado. Muito obrigado por estar aqui, a caneta. Muito bom. É com você, obrigado, hein. Aqui, olha. Obrigado. Aqui, velho. Tirar uma foto aqui, olha só daqui. Obrigado, obrigado. Agradecer. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, tá? Agradecer aqui a Associação Brasileira e Internacional dos Mestres de Jiu-Jitsu. Obrigado, mestre Monsueto. Obrigado pelo carinho. Uma honra. Bem, com muita alegria aqui, recebo, em nome do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Rodrigo Bacelar, os certificados amanhã mesmo, mestre. Farei entrega, nosso presidente não está no Rio hoje. Farei entrega a ele amanhã, antes da sessão plenária. Vou gravar um vídeo e fazer chegar ao senhor, já agradecendo, recebi a mensagem aqui do presidente, agradecendo. E, de fato, o presidente tem sido um grande incentivador do esporte, sobretudo das artes marciais e do jiu-jitsu, aqui no Rio de Janeiro. Ele propiciou, e aí todo o cerimonial, a diretora do cerimonial, toda a equipe do cerimonial aqui presente, que propiciaram que nós realizássemos essa noite festiva aqui no Palácio Tiradentes. Bem, eu transmito aqui, não só em nome do gabinete do meu irmão, o vereador Rogério Amorim, do meu gabinete, do Instituto, que hoje foi um volume grande de comendas e moções, e aqueles que, porventura, não receberam, eu me incumbirei de fazer chegar às mãos de todos aqueles, tão logo possível, pedindo escusas desde já pelo infortúnio. Bem, é chegada a hora, eu agradeço muito a presença de cada amigo, de cada mestre, como disse anteriormente, não só o reconhecimento da importância do esporte, sobretudo do jiu-jitsu, na formação do caráter, da disciplina, e que contribui para uma educação emancipadora, senador Arthur Virgílio. Mas, sobretudo, de poder fazer aqui desse palco histórico o Palácio Tiradentes, a casa do jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Grandes mestres aqui, mestre Ataíde, mestre Barreto, uma honra estar com o senhor aqui. Mestre Rosado, eu sou amigo de um dos melhores amigos, é o Sérgio Rosado, filho da Tianaide Rosado. O pai dele, doutor Sérgio, foi quem fez meu parto. Então, a minha relação com a família Rosado é desde o ventre. Então, todo o meu respeito ao senhor, acompanho. Vou lá, vou lá, vou a Copacabana visitar o senhor com muito orgulho. Sei da sua importância para o Rio de Janeiro, não só para o desenvolvimento do jiu-jitsu, como todos os mestres. Sem querer me alongar, mas dizer que esse aqui é o reconhecimento, a emoção, conversava com o coronel agora, da emoção, eu, um aprendiz, um neófito no jiu-jitsu, mais poder. Aqui, o Lucas Amorinho, amigo querido, que hoje integra a minha equipe, policial militar no Rio de Janeiro, faixa preta de jiu-jitsu comigo, aluno do mestre Carlos Henrique também. Fica aqui a importância e a dimensão, e é isso que eu quero dizer, Bertolucci. Eu sei exatamente o que representa estar aqui no meio dos senhores, que são as lendas do nosso esporte, que são os precursores do jiu-jitsu no Brasil. Dizer que fico muito honrado de poder presidir essa sessão e contribuir para mais esse passo importante na história do jiu-jitsu. Então, fica aqui o meu agradecimento sincero. Muitos fazem do jiu-jitsu uma bandeira política, senador Arthur Vigília. Tentam se aproximar, de alguma forma, à luta, naquele afã de angariar votos. Mas, eu tive a honra de, em 2016, ter sido candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro, ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Depois, em 2018, me tornei deputado estadual, deputado mais votado do Estado. Dois anos depois, o meu irmão, vereador Rogério Amorim, venceu a eleição de vereador na cidade do Rio de Janeiro, e hoje faz um grande trabalho, inclusive, de apoio ao esporte, de fomento ao esporte, sendo líder do PL na Câmara Municipal, presidente da Comissão de Segurança. Na sequência, me reelegi deputado estadual e, hoje, presido a CCJ, a comissão mais importante da casa, a Comissão de Constituição e Justiça, na qual eu pretendo, toda a equipe da CCJ aqui comigo, eu pretendo, e o Andrezinho hoje, que recebeu a faixa marrom, conduzindo a CCJ comigo, eu pretendo me valer desse momento que eu posso, aqui no Parlamento Fluminense, contribuir para o esporte e que a gente possa aprovar, ainda nessa legislatura, uma quantidade de leis, reconhecendo a importância do jiu-jitsu para o Rio de Janeiro, fazendo com que o ambiente escolar possa ter o jiu-jitsu na sua base, para que possamos transmitir os nossos conhecimentos, os nossos valores para toda uma geração. Então, agradeço muito, em nome do mestre Ataíde, meu querido irmão, que a gente possa fazer dessa noite e muitas outras no futuro, agraciando os novos praticantes, reconhecendo a história do jiu-jitsu no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro, a capital do esporte. Então, agradeço a todos a presença. Finalizando, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os funcionários, colaboradores da Assembleia Legislativa, que trabalharam para a realização deste evento e reitero o nosso respeito, admiração aos homenageados dessa noite, a todos os mestres, o meu cordial e forte abraço, o meu verdadeiro cumprimento e que o jiu-jitsu possa continuar reedificando e edificando esse Estado e essa nação. Meu verdadeiro cumprimento, tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a sessão. Obrigado.